Gente, essa notícia tá chamando a atenção na internet, vamos pra notícia. Pitbull sem funcieira morde a cabeça e mata Yorkshire Gabizinha em Taubaté. Na gravação é possível ver o momento em que um homem passa pelo portão com o Pitbull e o cachorro avança no Yorkshire Gabizinha e é arrancado do portão morto. Gente, a história ainda tá sendo apurada, mas se for mais um absurdo, né? Primeiro assim, mais um caso de uma cachorra que tava no seu quintal, tranquila, de boa, quintal com grade e um Pitbull vai lá e faz. Assim, gente, eu nem tô pondo aqui a culpa no Pitbull. Eu sei que a primeira impressão é a culpa no Pitbull, mas a notícia diz aqui que ele tava com o dono. Alguém tava segurando esse cachorro na corrente. Na hora que ele viu o cachorro avançando, ah, tinha que tacar a forceira, tinha, claro, mas assim, na hora que ele viu o cachorro indo em direção, ficando estressado, era só ele puxar e seguir em frente. O que esse homem fez enquanto acontecia isso? Enquanto o cachorro foi pra frente da cachorra no portão e matou a cachorra? Ficou só olhando? Então, assim, as notícias ainda tão sendo apuradas, a gente tem que esperar chegar mais informações, né? Mas é mais um absurdo, né? Segundo informações, a dona da cachorra postou um vídeo lá da Gabrielzinha dentro de um saco de preto de lixo, onde possivelmente tava se preparando pra enterrar a cachorra, e fez um vídeo indignada, revoltada, falando que a cachorra tava em casa, no quintal, com um grade, quando o homem passou com o seu pitbull e aconteceu toda essa tragédia. Mais uma vez, as informações estão sendo apuradas, tem coisa que tá faltando, né? Mas, a princípio, com essas informações, é mais um absurdo, né? Porque, assim, mais uma história, o dono desse pitbull tava fazendo o quê? Ele tava com o cachorro na roda, as informações é que ele tava passeando com o cachorro. Dava pra ele perceber, antes de tudo começar, o que poderia acontecer. Poderia ter puxado o cachorro seguido em frente. Então, como eu falei, é mais um absurdo. Agora a gente tem que esperar mais informações pra ter mais noção do que aconteceu, né? Assim que surgir mais informações sobre esse caso, que tá chamando a atenção na internet, a gente vem aqui e traz pra vocês. Mas, mais um caso, assim, que um cachorro tá dentro do seu quintal de boa e, infelizmente, é atacado.